Eu, UFD na voz e o Moreia na produção Ave Maria, tinha que ser de orelha Vários pra atrasar, poucos pra somar Menor se tu tem um sonho, vale a pena acreditar Pois é uma vida só Esperança de um mundo melhor Tu é MC, tu é jogador Deus capacita os expolidores Quando eu lutava, para o Tiraba Tive persistência e fé no Senhor Agora de F800 da nada Tá fácil pegar as gatada quebrada Agora de F.E. Mas tá fácil pegar as gatada quebrada Menor de todo o Brasil Da Baixada da Leste ou da Fundão Pra conquistar o seu sonho A chave é determinação Menor de todo o Brasil Da Baixada da Leste É o UFD na voz e o Moreia na produção Eu, UFD na voz e o Moreia na produção Ave Maria, tinha que ser de orelha Música Vários pra atrasar, poucos pra somar Menor se tu tem um sonho, vale a pena acreditar Pois é uma vida só Esperança de um mundo melhor Tu é MC, tu é jogador Deus capacita os expolidores Quando eu lutava, para o Tiraba Tive persistência e fé no Senhor Agora de F800 da nada Tá fácil pegar as gatada quebrada Agora de F.E. Mas tá fácil pegar as gatada quebrada Menor de todo o Brasil Da Baixada da Leste ou da Fundão Pra conquistar o seu sonho A chave é determinação Menor de todo o Brasil Da Baixada da Leste É o UFD na voz e o Moreia na produção Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado